Quem é que bate falta nesse time hoje? Tá sobrando, né? Tá sobrando. Mas há 47 anos, simpático vai até o público. Não bem, o time de Israel. Vamos, Cacá! Tenta roubar essa bola aí, Cacá. Você tá inteiraço. Boa, Cacá! Arroba! Beberta um pouco mais à frente, Cacá. Passagem ali pelo meio do Bebeto. Cafu. Vai fechando na diagonal, Cafu. Com o Bebeto ali pelo meio. Passe o Ronaldinho, Cacá. Desperta. A curiosidade pra próxima jogada é um negócio impressionante. Olha o Cafu. Chega aí a seleção brasileira. Se apresenta Cacá. Edmilson com o Rivaldo. Vai ou não vai? Jogaram juntos a Copa de 2002. Olha o Roberto. Cacá se apresentou pra trás. Bebeto dominou. Bateu pro gol. Bebeto. Camisa 9. Um para o Brasil. Por conseguir botar lá dentro. Olha a categoria. Tranquilidade. Goleiro parado no meio do gol. Isso não mudou nada. Olha ali, ó. A visão. Recebe mais uma vez. Toca curto. Toca de lado ali com o Cacá. Corta bem ali o Emerson. Sobra pra contra-ataque. Olha a velocidade. Vai Cacá. Naquele ritmo. Tabelou. A abertura pra Bebeto. O Cacá chegou na frente. Em velocidade. Atravessou o campo. Ali a aproximação. Ronaldinho. Só no tapa de primeira. Lançou. Pra Cacá. O Ronaldinho. Ele vira. Isso. Virou o corpo na hora certa. Olha o Cacá. Vem na diagonal. Vai pra dentro da área. Levou. Pra linha de fundo. Tentou. A marcação pra cima dele. Agora o escanteio é do Brasil. Primeiro escanteio da seleção brasileira. Neste primeiro tempo. O Ronaldo vai pra cobrança. Até agora o Ronaldinho não segurou a bola nos pés. Só deu. Alex Jones. Também tá aqui no Twitter. Já já eu falo da sua mensagem. Cacá. Toca. Recebe. E Rivaldo. Se apresentou de novo ali o Cacá. Olha o Ronaldinho. De primeira. Cacá. Vai carregando um pouco mais. Cafu. Tá na área. Parou. Olhou. Pensou. Toca o Brasil. Cacá. No meio. Ronaldo. Cacá. Ronaldo. Enfiou. O desvio aconteceu. Vai apertando aí a seleção. Por baixo. O passe é bom. Pra trás. Olha aí a seleção brasileira. Saiu a tabela. A chance do Brasil pra tentar empatar o jogo no primeiro tempo ainda. Olha o Ronaldinho. Levantou. Bola pra trás. É do Brasil. Cacá. Vamos Cacá. Ronaldinho. Agora ele carregou um pouco mais. Ronaldinho. Acelerou. Cacá. Bebeto na área. Olha o Ronaldinho. Parou. Esperou. Vem a marcação. Vem a marcação. Rivaldo. Vem a marcação. Tem o Ronaldinho por ali. Cacá. A marcação acompanha. Olha o tiro de longe. Olha o Ronaldinho. Olha o lançamento. Lançamento do Ronaldo. Cacá. Vai Bebeto. Esperou. Pra trás. E se apresentou de novo o Ronaldo. O cabelo a passo. Edmilson. Com o Aldair. Cacá. Levanta a cabeça. Olha o Cafu. Cafu se mandou. É o ponta do time do Brasil. Que passe. Rivaldo. Ronaldo. Gol. Confesso que eu tô surpreso com a velocidade do jogo. Confesso mesmo. E se vai e vem pela direita. Opa. Falta no Cacá. Amir Selak. Uma entrada mais firme ali no carrinho. Falta no Cacá. Falta marcada. Lumpilha. Chega lá pra cobrança. Alegria do Bebeto. Cacá. Tá sério. Cacá. Correndo muito. Jogando bastante no primeiro tempo. Bebeto fez o primeiro gol do Brasil. Ronaldinho Gaúcho fez o que gostou do primeiro tempo. Foi bem disputado. Muito bom assistir. Só craque na Seleção Brasileira. Cartaz ali pro Cacá. Eu te amo demais. Por favor, me dê sua camisa. Coloca o escudo ali do São Paulo também. Onde brilhou o Cacá. E o outro aqui é do Milan, né? Do Milan. Tem do Real Madrid aqui embaixo também. Seleção Brasileira. Olha o contra-ataque. Rivaldo. Vai Cacá. Contra dois. Cacá. Dominou. Parou pra esperar. Perdeu o ângulo pra finalização. Tocou mais atrás o Ronaldinho Gaúcho. Temos duas seleções de Israel pra enfrentar o time do Brasil. Passamento é bom. Cacá. Ele abre pela esquerda mais uma vez com velocidade. Pra cima da marcação. Pouco mais atrás o Rivaldo. Tá aí o Roberto Carlos. Cacá. Rivaldo se apresentou. A jogada pelo meio. Muitos de jogo no segundo tempo. Não tem muitos jogadores. A seleção brasileira pra substituição na segunda etapa. São esses craques aí. Cacá. Bateu pro gol. 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 O perfeito. Cacá. É do Brasil. Bota lá dentro. Cacá. Belo gol. Aí a festa com o brasileiro. Temos nove minutos agora no segundo tempo. Frente o Brasil. Olha o Cacá. Carrega. Acelera. Diminui. Olha. E tira do goleiro. Categoria do Cacá. 3 a 2 Brasil. Parecia que tava jogando em 2007 contra o Manchester United pelo Milan, né? Semifinal histórico foi o melhor momento da carreira do Cacá. Quando foi eleito o melhor do mundo. Com força, com potência, com arranque. E com uma finalização absurdamente precisa. Olha o Cacá. Gol do Brasil. 3 a 2 Brasil. Não vai ser fácil pra seleção brasileira manter esse ritmo, não, hein? Mas olha o Cacá como atravessa com facilidade o campo. Encosta ali o Rivaldo. Toque no amoroso. Ronaldinho. Cacá. Abraçadeira de capitão ali o Cafu, né? Capitão do Brasil. Começou com o Emerson com a abraçadeira. Agora o Cafu. Cacá. Amoroso uma vez ali do Benayon. Uma bola muito longa. Ele não desiste, né? Ele acompanha o Benayon, mas tá muito à frente deles. Percebeu que seria difícil chegar. Vem cartão. Cartão. Ih! Vai mexer no outro. Vai tirar uma foto. Vai fazer uma selfie? Ou vai anotar? É uma selfie. Muito bom. Por isso o cartão amarelo, então, pro Cacá. Que bacana. Se muito cumprimentando. Árbitro do jogo. Olha aí, ó. Parou, Cacá. Ele não entendeu nada. Tome amarelo. Vou tirar o vermelho agora. Todo mundo se assustou. Foi só pra fazer a selfie. Olha aí. Cacá. O único jogador pendurado na partida. Pra frente. Vai embora o tipo do Brasil. Cacá. Vai pra cima, Cacá. Pra dar mais tranquilidade pra seleção brasileira. Puxo. Tá aí o Roberto. Boa. Abraça ali o Cacá. Ali o amoroso. Se apresentou Cacá. Cafu. Ficou com uma opção ali o Cacá. Cafu demonstrou que tá afim de deixar o dele também. Ronaldinho. Cacá. Dominou. Penteou. Levou a bola dentro da área. Voltou com o Emerson. Insistiu na frente. Rival do amoroso por ali. Bate no Ronaldinho. Vai Cafu. Tentou. Cruzou. Cacá. Ronaldinho. Ah. Começando ali com o Benja. Vai entrevistando os jogadores da seleção brasileira. Edmilson. Cacá. Ronaldinho por ali. Se apresentou. Ronaldinho de volta. Pedir um impedimento. Não valeu. A gente entra na brincadeira também, né? Por que não? Cacá. Vai Cacá. Amoroso. Pra fazer gol do Brasil. Cima Amoroso. E o abraço carinhoso no Cacá. O 50% do Cacá no gol. Dribble. Tá lá. Lá tá lá dentro, Amoroso. O quarto gol do Brasil. Teve o corta-luz do Ronaldinho também. Mas a jogada toda do Cacá. O Cacá foi o cara do jogo. Dois passes pra gol e mais um marcado. O Ronaldinho é importante. Mas importante o passe. E o Amoroso, um jogador que foi artilheiro em quatro países. Mais um agora. Artilheiro no Brasil, na Alemanha. Temos dois gols de Israel. Bola pra área. Ó o Cacá, rapaz. Vitalidade do Cacá. O pessoal aplauda. A criançada ali. Vai lá, Cacá. Dá um abraço nos meninos. Uma festa. Em Raifa, Israel. Que privilégio. Vamos ajudar aí o Cafu. Ele atravessa o campo. Rivaldo. Tem Cafu lá pelo meio. Tá esperando. Cacá tentou. Se posiciona, Cafu. Eles querem. Claro. Tive completo contra o Colom. Pelo passe pro Cacá. Ele faz a falta. Trombado ali. Faz a falta o Cacá. Ele e o Saban. Saiu sorridente ali o Cacá. Correu demais. Quatro a dois. Você marcou o golaço. Correu. Mas e a emoção desse jogo da paz? E o carinho desse povo aqui com vocês? É espetacular. Realmente um jogo emocionante. Gostoso, né? De reviver. Reencontrar grandes amigos. A gente jogou junto. Fiz um pouco da história aí do futebol. Num lugar muito especial. Torcida aqui presente. A gente tem 25 mil pessoas aqui. Realmente um dia muito especial pra nós. É um dia pra ficar na memória pra você, Cacá? Ah, um dia inesquecível. Vai ficar na memória pra sempre. Boa, Cacá. Tá aí o Cacá que marcou o golaço. Aquilo é o Jogo da Paz. Rivaldo.